Minha rádio do meu jeito Todo mundo tá na Band Foi uma fé, a Band é a melhor A Band FM tem um programa que toca só as melhores músicas da balada A Band FM tem um sábado às 10 da noite Oferecimento, balalaica, a sua balada começa aqui Viva com moderação A Band FM tem um montão de CDs pra do Pai Rick e Juliano pra você A Band FM tem um montão de CDs pra do Pai Rick e Juliano pra você A Band FM tem um montão de CDs pra do Pai Rick e Juliano pra você Do seu jeito!